Representantes de candidatos e do pool de veículos de imprensa definiram hoje as regras do debate presidencial marcado para domingo, dia 28 de agosto, a partir das 9 horas da noite. Na reunião também foram realizados os sorteios das ordens de participação dos candidatos nos diversos blocos do programa. Participaram da reunião representantes dos candidatos Ciro Gomes, Jair Bolsonaro, Luiz Felipe Dávila, Luiz Inácio Lula da Silva, Simone Tebet e Soraya Tronik. O debate, uma parceria entre a TV Cultura, a Folha de São Paulo, o UOL e o Grupo Bandeirantes, será realizado nos estúdios da TV Bandeirantes em São Paulo, com transmissão simultânea pelas empresas do pool.